Darei um bônus para você agora nessa aula, falando um pouquinho mais sobre ter desenvoltura para gravar vídeos. Quero te mostrar um aplicativo, ele se chama Nano Teleprompter e é o que estou usando neste momento. Ele simplesmente mostra na tela do celular um texto com o que você deve dizer enquanto estiver gravando o seu vídeo. Então você tem aqui mais uma ferramenta para te ajudar na hora de falar. Muito eficiente e eu vou mostrar agora como fará para encontrá-lo na loja de aplicativos. Então vamos lá, você vai entrar na sua loja de aplicativos, no meu caso eu estou usando o Android, o Nano Teleprompter está disponível para Android. Caso você use outra plataforma, eu recomendo você verificar na loja de aplicativos se tem disponível o Nano Teleprompter para ela. Se não tiver, procure algumas alternativas, devem ter algumas opções disponíveis. Você vai digitar Nano Teleprompter, Nano, e clicar e ele vai abrir. Aqui eu já tenho baixado, já tenho comprado, mas ele tem um custo muito baixo, relativamente baixo pelo que ele oferece. Menos de R$10,00 o custo dele, ele oferece uma ferramenta muito eficiente para você poder gravar o seu vídeo e ter um texto na tela passando, como eu mostrei anteriormente. E as avaliações desse aplicativo são muito boas. 4.7, a maioria das avaliações são 5 estrelas, então ele é super recomendado. Depois de pago, você vai abrir o aplicativo e ele é muito intuitivo e muito fácil de mexer. Então, para você criar um texto, basicamente é só clicar no botãozinho do mais, pôr o título e pôr o conteúdo desse vídeo. O título só serve para você se situar entre os vários conteúdos que você vai ter aqui. Colocando o título, você vai criar o seu texto como eu criei anteriormente um texto, mostrando para vocês como ele funciona. Tá bom? Então, está aqui a dica de mais um aplicativo para vocês terem mais desenvoltura, para ter mais facilidade na hora de gravar o vídeo. E para deixar essa aula bem dinâmica, é isso que eu tenho a dizer desse aplicativo. E para deixar essa aula bem dinâmica, é isso que eu tenho a dizer.